Bem-vindos ao vídeo Cozinhando com o Itai e comigo Aí eu me dei conta que a gente tem dois filhos pequenos, né? Então, acabei de falar com ele no telefone, ele tava com vontade de chorar Tadinho, imagina só, se o seu marido falar isso, dá vontade de voltar pra casa Ele vai me levar pro musical Aladdin É, gente, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo Não Bom dia, pessoal! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal Bom dia! Ele ainda faz parte aqui da casa, mas não vão se acostumando Porque só faltam mais alguns dias pra eles irem embora É o vizinho, gente, pra vocês que não conhecem Gente, e ele me pergunta cada coisa E o Ilan não tá em casa, ele quer cola, ele quer coisa pra construção, material pra construção Eu não sei de nada disso Mas enfim, como vocês sabem, aqui em casa a porta fica aberta pros vizinhos É... a gente ama esse convívio que a gente tem com eles Porém, faltam mais três dias pra eles se mudarem de país Pra vocês que não tão por dentro, a Bea e o CITS estão se mudando pro Brasil, infelizmente Enfim, sejam bem-vindos a esse vídeo novo aqui no canal Começando um dia arrumada Olhando pra essa carinha, vocês não tem ideia a noite que a gente passou com a Shira Ela ficou acordando acho que umas cinco, seis vezes E agora tá dormindo, mas acho que vai acordar já já, né? Com essa gritaria do Itai Enfim, pessoal Sejam bem-vindos a mais um dia aqui comigo É... uma grande desvantagem de morar num apartamento é essa, né gente? Que tá tudo... o que eu gosto também ao mesmo tempo Tudo assim em um andar, mas quando você tem um bebê E um filho mais velho Na idade do Itai dá aquele estresse Que quando a bebê finalmente tá dormindo a gente não quer barulho Difícil isso E o quarto dos meninos ficou bem na entrada da porta E com a porta aberta o tempo todo eles ficam correndo pra lá e pra cá Enfim Ela continua dormindo, mas já já vai acordar Porque ela tá passando num dias um pouco diferentes Com o soninho dela E aí o primeiro aninho do bebê, gente Eu tipo... eu meio que aceitei que faz parte o sono mudar O tempo todo Mas a gente tava tendo, assim, umas semanas Uns meses até Desde que ela fez sete meses tão gostosos Eu pintei meu cabelo E cortei um bom pedaço também Lá no Gleiton E ficou bem claro, gente Mas... muito lindo Preciso me acostumar ainda Que tá bem loiro Eu não sei se eu vou deixar tão loiro assim Porque eu vou voltar semana que vem pra lá Pra ele hidratar Ou se eu vou escurecer um pouquinho mais Mas... mas por enquanto eu gostei Aí eu prendi Não sei se eu gostei Do cabelo assim, preso E ele cortou aqui um pouquinho na frente também Pra ficar um pouquinho mais... curtinho É... e eu nem gravei vlog por lá Porque... eu acho que vocês já devem saber Como é que é uma visita no cabeleireiro, né, gente Já gravei tantas vezes Então eu postei só no Insta mesmo E é isso Preciso fazer uma coisa pra comer Só que eu estou sem fome Vou tomar água Isso sim Preciso tomar mais água Aquele dilema de sempre, né Eu preciso tomar Só que eu não tomo Parece tão fácil Mas por que não é? Eu esqueço Então vamos lá tomar água Naquele filtro Agora E falando do filtro Vocês estão sempre me perguntando Raquel, que filtro é esse? Como é que funciona? Então, pessoal Deixa eu tentar explicar pra vocês Eu não sou a pessoa certa Pra entrar em detalhes, tá? Mas... O básico eu sei Esse filtro aqui a gente enche Na torneira Esse daqui é o tanque do filtro Então cada vez que A água acaba A gente vai lá e enche na torneira Essa bolinha que filtra É o primeiro filtro da água Aí a água vai caindo Passa por todas essas Outras bolinhas Essas aqui são pedrinhas de minerais E aí o que sai daqui de dentro É a água filtrada Essas bolinhas que vocês estão vendo Também tem no nosso chuveiro Que a gente comprou Na ducha Pra filtrar totalmente a água Tirar todo o calcário E restantes de remédio Remédio? É remédio Vou contar pra vocês Pra você que tá vindo pra Holanda Ou mora na Holanda Não se preocupa, tá? A água da torneira É totalmente segura Dá pra tomar Não tem problema nenhum Porém Tem esse porém E eu não sou a pessoa que Costuma pesquisar Esse tipo de coisa, né? É... O Ilan Meu marido, nesse caso Adora Começou a pesquisar Já faz um tempão Vocês que nos acompanham Já sabem que a gente tem esse filtro Vai fazer uns quatro anos De vez em quando Tem que trocar as pedrinhas Etc e tal Tem todo um... É... Como é que se fala? Uma maneira de cuidar Do aparelho É... Mas A água que sai da torneira Tem muito calcário Muito calcário Aqui na Holanda Não sei porquê Mas tem Você vê pelo seu chuveiro Pelo seu cabelo A pele às vezes reage De uma certa forma Resseca É o calcário E tem aqueles restantes De remédio É... Qual remédio exatamente? Um remédio de... Ai, não quero falar nada errado, gente Porque isso aqui é um assunto sério, né? Mas... Pesquisa aí no Google Que aí vocês vão encontrar De repente É... É um restante que eles não conseguem Filtrar Em volumes grandes Tá? E... Então se você quiser filtrar Mais ainda Do que... Do que já é filtrado Você compra um filtro Mas... Fora disso É totalmente seguro É só esses restantes De remédio Que... Se você consegue Consegue evitar Tomar É óbvio que É melhor ainda, né? Então é por isso que a gente Tem esse filtro Então tendo dito isso Ainda não tomei minha água Temos o filtro Mas quem toma água Não sou eu aqui nessa casa Ai, gente Vou lá tomar a aguinha Que eu tô com uma dor de barriga Já vai fazer Uma semana e meia Duas semanas agora E tem uma história assim Por trás dessa dorzinha Que eu tô tendo Mas eu conto mais tarde pra vocês Bom O senhor Itai Nossa, que luz horrorosa aqui, né, gente? Aqui O senhor Itai Quer frutinhas Ele adora frutinhas E eu vou fazer um iogurte Pra mim Iogurte Gente Eu tô com uma dor De barriga E agora eu acho Que a dor de barriga É de ontem Que eu fiz feijão E eu quase não como feijão Quase não como Aí o feijão me deixou Não sei Eu corto a frutinha Sua, papai Você quer cortar? É Com criança na cozinha É sempre assim, né, pessoal? Eu boto esse iogurte Fica a dica aí pra vocês Que gostam de iogurte Com sabor de coco Vocês podem fazer em casa Que é mais Eu falando das coisas saudáveis É mais saudável É só adicionar isso no seu iogurte Que fica com sabor de coco Tem que lavar, filho, antes Tem que lavar A frutinha Não, peraí que eu vou te ajudar Ok? Não, não, não Espera que tá caindo a água aqui Senão vai cair tudo no chão E eu vou fazer um iogurte A mamãe precisa ir aí Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar a cortar Ó Tudo em cima do pratinho Tá bom? Vamos começar por aí Então Não, no pratinho A mamãe falou Exatamente Assim Muito bem É bem mais fácil Do que ficar segurando o morango É mais que a frutinha Lá no pratinho É O Ilan, pessoal Ele tá no trabalho agora Como vocês sabem O restaurante tá fechado Mas eles estão esvaziando O restaurante Dando Botando fora os aparelhos Que eles não vão poder mais usar Ai, gente Quebra o coração Ver o restaurante assim Mas é por uma boa causa, né? Eu gosto de botar castanha de caju Gente, castanha de caju É muito caro, né, Luana? Muito caro É muito caro Muito caro É Mas é muito bom Eu paguei 500 gramas Eu paguei 7 euros Eu acho caro No Brasil é tão caro, sim? Essa faca não faz ou dói? Essa faca é de criança É Mas aqui faz ou dói? Eu tô fazendo iogurte Eu tô fazendo frutinha Bem-vindos ao vídeo Cozinhando com o Itai E com comigo É Mas é assim que tem que fazer? Muito bem, filho Você tá cortando muito bem O Noah entrou Sentou no nosso sofá E tá olhando pro nada Vou sentir saudades disso O Noah vai pro Brasil? O Noah vai pro Brasil O apartamento deles está Ficando vazio Hoje, inclusive É o dia oficial Mas, filho Pra que no chão? No lixo, né, Itai? Hoje é o dia oficial De devolver as chaves Devolver as chaves Pra A empresa que aluga os apartamentos E eles vão dar a chave Pros novos moradores Hoje Mas ainda vão ficar alguns dias aqui Porque a viagem deles É só daqui a Cinco dias Cinco dias Por que que eu tô falando Três dias? No meu iogurte Vai castanha de caju Frutinha Daquele leite de coco Eu boto um xarope Pra adoçar um pouquinho Nesse caso O Maple syrup Tudo bem, Noah? Onde? O que eu não vou lá? O Noah tá lá Onde? O sofá Eu também não tô vendo Ele tá no sofá Exagerei No maple syrup Nossa, eu fiz demais Mas eu sempre faço extra Pra Se eu precisar dividir Eu vou levar Eu vou levar demais E as frutinhas Filho As frutinhas Que você tanto Queria comer Mamãe Tô com fome Quero comer Sempre assim, né gente? Então O Itai não pode ver, né? Porque ele é louco Pro chocolate Esse até que é saudável Porque é um chocolate Bem puro 85% Eu pico bem pequenininho E coloco também no iogurte E dá aquele crocante Foi o Ilan que me viciou nisso E quando eu mantinha Minha vida fitness Eu sempre comia Um bloquinho Com um cafezinho Em vez de comer As toneladas de doce Que eu como hoje em dia Enfim É isso pessoal Eu vou Comer meu iogurte E aí a gente vai Se falando Nós dois Pessoal Oi, tudo bem? Planta O meu irmão O meu editor Que eu sou chique, né? O meu irmão Acabou de falar Que ele precisa editar Esse vídeo Mais cedo Hoje Então não vou Gravar um vídeo Um dia inteiro Comigo Porque aí o Rafa Não vai conseguir Editar esse vídeo Pra vocês Então Estou pensando em Estou pensando Em responder Perguntinhas Então vamos lá Acabei de postar Na caixinha de perguntas E as primeiras perguntas Que eu recebi Eu vou responder aqui Pra vocês Ó pessoal Já recebi Duas perguntas E Por incrível Que pareça Vocês estão me ouvindo? Por incrível Que pareça São duas Perguntas Iguaizinhas Então vou responder Filho Deixa o Noah Brincar um pouquinho Com a pá Deixa filho Olha Se vocês não conseguirem Brincar juntos E Thay Solta Solta a pá Solta a pá Do Noah Ok A titia vai pegar a pá Então Se vocês não conseguirem Brincar Eu sei Mas vocês tem que Brincar Juntos Então É da Mirela Comerian E M M D S S R J Gente As perguntas São tão iguais Que eu fico na dúvida Será que não é a mesma pessoa? Mas não Quais são as expectativas Em ir pra Portugal? Então No começo Quando a gente estava planejando Deixa eu desligar o som Planejando Essas Essas férias Tira, acordou? Não É Planejando as férias Eu tinha muitas expectativas De passear Conhecer Todo cantinho de Portugal Pra realmente ver Se combina com a gente A longo prazo Se a gente nos vê Morando lá E tal Mas Aí eu me dei conta Que a gente tem Dois filhos pequenos Então Tô indo sem expectativa Tô indo sem expectativa Eu espero Conhecer o máximo possível Passear por As praias incríveis Que eu vejo aqui na internet Que eu quero muito conhecer Mas também Curtir a família Nadar Tomar sol Comer E conhecer um pouquinho De Portugal Mas tudo no tempinho Deles Tira, tira sonecas Então a gente vai ter que A gente vai estar Meio limitado nisso Então a gente vai ter que Às vezes Ficar em casa Pra ela tirar a sonequinha E o bom Do nosso Airbnb É que a gente vai Ficar no Airbnb Com piscina Então a gente vai poder Curtir a piscina Enquanto ela estiver Dormindo E ao mesmo tempo Essa piscina Tá me causando Bastante estresse Porque o Itai Não consegue nadar Então o Itai Vai ter que andar de boia 24x7 Vai dormir de boia Se depender de mim Porque eu me estresso muito Com água Mas enfim O nosso roteiro Mais ou menos Eu vou compartilhar Antes da gente ir embora Não o roteiro Mas os lugares Que a gente vai ficar Eu vou compartilhar Com vocês antes de ir embora Porque pode sempre mudar Uma coisa ou outra Então por enquanto Estamos decididos Mas aí chegando mais perto Eu compartilho com vocês Os lugares que a gente vai ficar Vamos ver Já entraram várias Outras perguntas Que legal Desse jeito a gente Consegue interagir Tudo sobre Portugal Gente Que bom Eu adoro esse assunto Agora Vocês já sabem Quanto tempo Mais ou menos Vão ficar em Portugal A gente com certeza Vai ficar até Dia 20, 21 De outubro Não compramos ainda Passagens pra voltar Então pode ser Que a gente fique Até comecinho de novembro Dependendo do nosso dinheiro Mas com certeza O segundo Airbnb Tá pago Até o dia Pago não Mas reservado Até o dia 21 de outubro Aí a gente vê Se a gente volta Ou não Então Com certeza Seis semanas Mais uma Expectativas de Portugal Que legal Vem passear na Irlanda Irlanda não me atrai muito Mas eu É porque eu não Pesquisei suficiente Sobre o país Mas deve ser lindo Mas não me atrai Por causa do clima Se eu passaria Uma temporada No Brasil É Óbvio que sim Adoraria Passar uma temporada No Brasil Pra nós O que dificulta muito Quando a gente vai pra São Paulo É que Não temos mais Uma própria casa Então a gente paga hotel E não é barato Então Passagens agora Estão absurdamente caras Como vocês devem saber Pra vocês que viajam também E pra nós Complica mais ainda Que a gente tem que ficar num hotel Porque o apartamento Da minha tira Minha avó São muito pequenininhos Então Adoraria ter um lugar Pra ficar Pra poder viajar Conhecer mais o Brasil Também né gente Porque O que eu conheço do Brasil? Nada Então eu adoraria Qual trabalho você teria Se não fosse o Youtube E redes sociais? O que teria estudado? Boa pergunta É Eu Pra vocês que não sabem Eu Eu me formei Como bailarina Que é uma profissão Maravilhosa Mas também é uma profissão Um pouco cruel Porque a gente tem Uma data de validade né E aí depois você pode Dar aula de dança Eu dei até Só que agora Não me vejo mais fazendo isso É E Isso daí é uma questão Que eu sempre tive Enquanto eu dançava também Eu não sabia o que eu queria fazer Eu me sentia muito perdida Ainda me sinto Eu não me sinto Sendo só mãe E Youtube Instagram É super legal Eu adoro Mas também não Não consigo viver Somente do Youtube No Instagram E aí o que que eu gostaria de fazer? Gente Boa pergunta Eu acho que eu não sou a única Nesse Sentido né Me sentindo meio perdida No mundo É Então não sei responder ainda Gente Espero que em breve Eu terei uma Uma ideia Ou sei lá Um rumo Mas por enquanto Não Por enquanto também Eu tô muito ocupada Com as crianças né Então nem tenho espaço Assim na minha cabeça Pra O que eu O que eu acho Que eu me vejo fazendo É ajudando o maridão Num restaurante Porque é o nosso Ganha pão É a nossa empresa Nossa eu digo Porque nós somos casados Né Mas Então eu adoraria Assim Ajudar ele nisso Trabalhar mais Trabalhar mais No restaurante Também Pra poder dar uma Uma mãozinha Pra gente crescer Cada vez mais Então de repente De repente isso Ou ter uma Uma própria Coisinha online Ainda não estou decidida Como vocês podem ouvir É Como acha que tua relação Vai ser agora Numa situação 24x7 juntos Eu acho Que só vai melhorar Porque a gente Antes de ter filhos A gente Vivia grudados E eu sinto muita Falta disso Porém agora Que temos filhos Pode ser que A gente se irrite Um pouquinho mais Um com o outro O que Eu acho que é super normal Então Mas eu acho que Vai melhorar Porque eu adoro Meu marido Eu sinto muita falta Dele aqui em casa Sim Eu estou acostumada A fazer as minhas Próprias coisas Com as crianças Eu tenho a minha Própria rotininha Com eles E Mesmo sendo puxado Eu gosto Mas Ter ele com a gente É Pra mim É a melhor coisa É a melhor coisa Mas óbvio Que passar mais tempo Junto Também vai causar Às vezes Momentos de Irritação Eu acho Não sei Acredito que não Mas Eu acho que sim No lockdown A gente se irritava Um pouquinho Com o outro Às vezes Porque a gente Ficava preso Eu ficava entediada A gente estava Vivendo uma vida Mais fitness Mais Não conseguindo Comer besteira Então eu ficava Irritada Que eu não conseguia Comer chocolate Aí a gente tinha Que fazer uns treinos Aqui em casa Aí eu ficava Muito irritada Agora A gente não tá Num lockdown A gente vai viajar Enfim Não sei Mas vocês vão Nos acompanhando Como vocês sabem Eu compartilho Tudo aqui Então É Vamos ver Você e a Bea Não tem medo De deixar os meninos Lá fora E eles descerem Então É Tenho sim Tô falando isso Eu tô aqui dentro Eles tão fora Mas eles tão fora Com seats E eu tava falando Com isso Sobre isso Com o Ilan Quando o Noah Não tiver mais Morando aqui A gente não vai Não vai deixar A porta aberta Vamos ter que Trancar também Porque o Itai Sabe abrir a porta Não tem assim Um perigo enorme Porque o Itai Não Ele não desceria Sozinho Mas a gente Quer prevenir Obviamente Eles são muito Desprevi... Na idade deles Não dá pra Adivinhar, né O que a cabecinha Deles pensam Então a gente Realmente tem que Prevenir Qualquer situação Mas quando o Citi E a Bea Não estiverem mais aqui A gente vai fechar A porta E aí ele E o Itai Tia Raquel Eu sou só mamãe, né Filho Ele me chama de Tia Raquel Senta aqui No colinho da mamãe Eu tô de guarda É... Não então Quando eles não morarem Mais aqui A porta vai ficar fechada Porque não tem... A Shira tá dormindo Não tem o porquê Deixar a porta aberta Se o amiguinho dele Não vai estar aqui mesmo, né Mas sim A gente Realmente Sente um Medinho Um defeito E uma qualidade No meu esposo Hum... Deixa eu ver Como é que eu falo isso Em português Um defeito É que ele tá sempre cansado Sempre não Mas ele Precisa Todo dia Antes de ter filhos Também já ele queria Tirar soneca Todos os dias E eu não gosto De tirar soneca Não preciso Mas ele precisa Nas férias No dia a dia Ele precisa De um momentinho Durante o dia Pra tirar soneca Senão ele vira assim Um terror Ele fica muito Um amorado Então eu diria Que isso daí Eu não curto Eu não gosto De tirar sonecas E ele precisa Estão gritando Lá fora Então esse negócio De soneca E qualidade Ele tem muitas Gente Por isso que eu casei Com ele Peraí Deixa eu falar Que a Tira Tá dormindo Bom dia Bom dia Dona Tira Acordou E eu tava no meio De responder as perguntinhas Mas aí O Itai começou A fazer xixi Nas calças Gente Que bizarro Do nada Ele não quer mais Usar a fralda Começou hoje Que ele quer cueca Cueca Que ele vê todo mundo Todas as pessoas As crianças ao redor dele Usando Não usando mais fralda Mas enfim Vão acontecer vários acidentes Porque ele não se dá conta Que ele tá sem fralda Eu queria rapidinho Mostrar pra vocês O apartamento aqui do lado O estado dele Porque já já Eles vão ter que devolver A chave Então eu acho Legal mostrar pra vocês O estado do apartamento Antes de Devolver a chave Vamos lá Ó Eu acho que já já Vem alguém pegar A cozinha Da Ikea Que por incrível Que pareça A B achou Uma vez no lixo Aqui fora Tá novinha Parece novinha Né Olha o estado Caminha do Noah E o sofá Aí aqui dentro Eu acho que o City Está Não sei o que o City Está fazendo Ó Vem buscar esse banquinho Também Mas tá ficando Vazio Aí A cama deles Não sei se vai ficar Mas o armário Vai ficar A cama Acho que não Ah Ele tá passando Aspirador Sofá Essa mesa Vai de volta Pra casa Do City E as cadeiras Não sei Aqui não tem Mais nada E mesmo assim Eles se divertem Né Isso aqui é bom Vazio Eu acho que Esse duplo Aí eles vão Levar pro Brasil Mas o resto Dos brinquedos A B aduou Ó os dois Aí ó É isso gente Apartamento está ficando vazio Muito triste né Pra mim pelo menos Pra mim também Mas também É Não Pra mim é só triste Ela tá falando O microfone tá pra mim Ela não está conseguindo filmar Mas vocês estão numa correria Então nem Nem pensem em filmar Porque Não tem como Tem as crianças É Mas Ó então viu Eles estão com pressa Meu marido batendo pau Mas se você quiser ver O seu apartamento antigo Assim Nesse estado É só Só ver esse vídeo Que você vai ver Sim Eu mostrei um pouco Da bagunça Do durante Sim E aí eu vou mostrar Todo vazio Ok Viu É por isso que Essa mulher não consegue Pegar na câmera Ó Crossfit Um, dois, e Deadlift Olha só Deadlift Lá vão eles Ai gente Estão sem sofá Sem sofá Olha só Muitas aranhas aqui Inclusive eu mandei um e-mail Reclamando De tanta teia De tanta aranha Eu sei que aranha faz bem Porque tem mosquito Que não entra Mas Gente tá um absurdo Tanta teia de aranha É bizarro Que legal Que legal Tchau dona aranha Eles chamam de aranha De dona aranha O que eu queria falar Esse vídeo vai ser super bagunçado Vai ser uma bagunça Porque né Tá tudo uma correria A gente tá vivendo momentos Assim muito estranhos Eles se mudando Restaurante fechando Muito bizarra essa fase Não imaginava que fosse tudo acontecer Ao mesmo tempo Mas já já eu volto A responder as perguntinhas Eu mesmo Eu volto a responder As perguntinhas Do Instagram Pra gente interagir um pouquinho Antes eu vou dar Alguma coisa Pra essa menina comer Vou oferecer ervilha Gente Pra Shira Ela nunca comeu Dá pra Praticar a pinça né Com os dedinhos Pega bebê Pode comer É Pode comer É Pode comer Ela olha pra mim Pra ver se eu aprovo É ó Mamãe mostra Ó Shira Hum Muito gostoso Ervilha Pode pegar Pode comer Engraçado que outras coisas Eles botam na Na boca tão rápido E comida mesmo Eles ficam Que é difícil né Pequenininho Botou na boca Mastiga Am 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 Mastiga Tá maciozinho gente A ervilha Muito bem Filha E pra garantir Dá pra Fazer assim né Opa Pode pegar Pode pegar Aqui ó Ó Ó Ela pega direitinho Muito bem Muito bem Filha Ó Gostou Que bom Bom Enquanto isso Tá cheio de gente Aqui na casa da Bea Aqui no lado Porque Eles estão entregando As chaves Chaves Que foi bebezona E eu recebi uma caixa Tô aqui com a Shira Vou abrir ela com vocês São recebidos De uma marca que Eu adoraria ter trabalhado Uns dois anos atrás Eles Não tinham recebido A minha mensagem Receberam Uma semana atrás Foi em 2020 Que eu mandei uma mensagem Pra eles Até tinha me esquecido Desse detalhe Aí eles falaram Nossa Podemos enviar Alguns itens Pra você Aí Eu falei Óbvio Sempre legal né Gente Eles tem vários itens Pra casa Decoração E também tem Como é que se fala? Joaleria Não Joias Joias Joaleria Então vamos ver O que que eles me enviaram Eu fiz uma seleção Das coisas que eu gostei Nossa Olha só gente Uma caixa cheia De coisa bonita Bom Bateria tinha acabado Enfim Eu acho que são itens bonitos Né Mas não sabemos O que que tem dentro Vamos lá Ah Isso daqui eu acho Que eu sei o que que é Eu na verdade Já tinha comprado Tá lá no lado Da minha cama É aquela caixa De veludo Que eu guardo Todas as Ai Amo gente Amo Mas agora eu escolhi Numa outra cor Pra Dar um tchan Olha só Que coisa linda Deixa eu tirar no plástico Muito lindo Como eu falei Eu já Eu mesma tinha comprado Já Porque eu queria muito ter Pra guardar as minhas coisinhas Olha os detalhes Muito legal Muito bonito Acho que vai ficar lindo Nosso cômodo Já vou jogar fora Pra guardar coisinhas Muito chique Muito lindo Amei Gente Eles mandaram tantas coisas Que fofos Depois eu mostro direitinho O nome Do site deles É A La Collection A La Assim Collection Vale muito a pena Eles estão Tem muitas coisas Maravilhosas Acabei de devolver a faca Porque eu não gosto De deixar a faca aqui E aí eu vou precisar De novo Será que Consigo abrir Com as minhas unhas O que será Que temos aqui Dona Xeira Tem que vocês não estão vendo Ela Tá aqui no lado Brincando Ai um vaso É um vaso Me apaixonei Por esse vaso Coisa mais linda Gente Olha que vaso Lindo Que perfeição Muito lindo Dá pra servir água Mas também dá pra Botar aquelas Penas Sabe Vai ficar muito lindo Também no nosso quarto Ou até aqui na sala Eu vou ver com o Ilan Onde é que ele quer Deixar Muito lindo Amei Nossa Esse item é bem grande O que será Ah Legal Pedir isso aqui Pro nosso banheiro Legal né filha Ó Pra vocês darem uma olhada Você quer também Mexer nas coisas Ó Olha que lindo É um tapete Um tapete Ó Daqui a pouco Eu coloco lá no banheiro Pra vocês darem uma olhada A Shira tá muito empolgada Ela quer mexer em tudo Muito lindo esse tapete Aí Último Olha filha Quem será Muito lindo também Pra botar uma vela Ó Vocês conseguem ver? Olha que lindo Pra botar uma vela Aí eu queria essas velas redondas Gostei Gostou? Bom Vou guardar todos os papéis E aí eu vou mostrar Os itens aqui em casa Pra vocês Se bem que Olha o meu banheiro Está uma vergonha Gente Meu marido Deixa tudo jogado É uma pena Mas Olha só A gente tem agora Deixa eu ligar aqui a luz A gente tem esse tapete Que é cinza Que combina com Com o chão E isso daqui Mancha tudo Por causa da água São uns É um piso horrível Não sei porque eles escolheram Esse piso pro banheiro Mas enfim Esse tapete que eu escolhi Deixa eu mostrar pra vocês A diferença Combina com os móveis De casa Então Ai por favor gente Não presta atenção Nessa bagunça Não dá pra manter Arrumado aqui Deixa eu trocar O tapete Pra vocês verem Ó Eu acho que ficou Mais bonitinho Apareceu mais O que vocês acham Eu gostei Óbvio que Banheiro Não tá arrumado E isso daqui Fica abrindo o tempo todo Bonito né Mas Também ficou legal Aqui Se bem que Não Acho que vai ficar Não sei Não combinou Bom Bom Vou deixar no banheiro Aí eu vejo O que o Hila Diz Ó Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a caixinha Com os meus produtinhos A garrafinha tá aqui Aí eu vou ver se eu boto uma Uma pena Alguma coisa assim Pra encher um pouquinho mais Esse cantinho Esse abajur Na verdade tá aqui Não sei por que gente Que eu não uso Mas é bonitinho né Enfim Lindo né Esse vaso É O Itai tá no sofá Vendo televisão Então Talvez ele vai dormir Talvez não Por mim Ele não dorme Shira tá ficando cansada Então Vou ver se eu consigo Fazer ela dormir Porque essa segunda soneca do dia Nunca mais tá rolando Esses últimos dias Ela não Quase não Conseguiu ficar na cama E eu acabei de falar Com meu marido no telefone E ele tá assim Super estressado Assim O restaurante fechou Mas tem muito trabalho Muito trabalho Pra ser feito O restaurante inteiro Tem que ficar vazio Até segunda E ele falou Que ele não sabe Se ele vai dar conta Porque é muita coisa E ele não tá recebendo Ajuda de ninguém Assim Eu não consigo ajudar Os meus irmãos Não conseguem ajudar Tá todo mundo ocupado Aqui do lado Tão fazendo uma mudança E o Willow tá bem chateado Assim Porque o último dia De trabalho dele Foi um trabalho Foi um dia muito puxado Ele não conseguiu aproveitar Esse último mês Né gente Ele assim Tá super sobrecarregado Trabalhou demais E ele falou Que ele acha uma pena isso Ele é um empreendedor E óbvio que dinheiro É importante Mas ele prefere Curtir os momentos Curtir Ainda passar Uma noite Com a Bea e o Sitz Que tão de mudança E tudo isso agora Talvez nem vai rolar Porque ele tá lá Tentando esvaziar o restaurante Porque Fizeram questão De manter o restaurante aberto Até o último momento O que eu entendo Mas até o último momento Manter o restaurante aberto E aí agora Só sobraram Três dias Pra esvaziar tudo Então deveriam ter fechado O restaurante antes Enfim Isso é uma coisa Que eu gosto muito do Ilan Pra ele Ganhar dinheiro Trabalhar Não é o mais importante Ele quer curtir momentos Então ele gosta de trabalhar Mas não se Se isso quer dizer Que ele não consegue Passar tanto tempo Junto com a gente Curtir momentos Com as pessoas Que ele ama E senti estresse Enfim Acabei de falar Com ele no telefone Ele tava com vontade de chorar Tadinho Imagina só Se o seu marido falar isso Dá vontade de voltar pra casa Me trancar no quarto E chorar É isso que ele falou Literalmente Então Tô com vontade de chorar também Ouvindo isso E Enfim Vai dar tudo certo Ele falou Vai dar tudo certo Mas o jeito que isso tudo Tem que acontecer Né Essa pressa Essa pressa Esse estresse Que eles sentem É isso Bom Vou ver o que vai rolar Aqui em casa E aí Dependendo disso Eu ainda vou pra casa Da minha mãe Ver a bebê Porque eles não vêm Não vêm mais pra cá Só queria atualizar vocês De tudo que tá acontecendo agora Que é tanta coisa E a Shira irritada Já faz um tempão E Thay até que tá bem tranquilo hoje Só que aí A Shira não para de reclamar E isso também Me irrita Não me irrita Me frustra Que eu não consigo Não consigo fazer ela parar de reclamar Não sei o que tá acontecendo E aí eu fico frustrada E fico sem paciência E eu também fico sem paciência Pro Itaiz Daí não é legal Confessões de uma mãe Bom Ela tá reclamando lá Gente De novo Tudo bem? Vocês acreditam? Ah, aqui ó Ah, é verdade Ele tem que aproveitar enquanto eles estão aqui Isso sim E eles estão sem sofá, né? Então acho que ele vem pra cá Só pra descansar a bunda dele Aqui no meu sofá É, que é um mês? Shira dormiu Chegou um recebido Que eu acho que eu sei o que é Louquinha pra mostrar pra vocês E Tô almoçando Às três da tarde As sobras de ontem Arroz e feijão E eu que ainda tô Um pouco mal da barriga Tô comendo feijão de novo Mas é que eu não queria jogar fora E tava muito gostoso O meu feijãozinho Então eu cozinhei um ovinho Fritei um ovinho Com cebolinha Frita também Vitamina C Vou comer isso rapidinho Depois eu vou mostrar o recebido pra vocês E aí eu preciso começar a passar roupa E eu preciso pensar na janta Normalmente é o Ilan que cozinha Quando ele tá em casa à noite Só que ele tá tão Nem preciso mais contar pra vocês, né? Estressado Que eu tô pensando no que eu posso fazer Pra aliviar ele Pra ajudar É ter uma comidinha pronta Então Quando eu tiro a acordar Preciso ir na farmácia Compras pra fazer a janta Fazer a janta Porque eu acho que passar roupa Hoje não vai rolar E as roupas só tão acumulando Acumulando Gente, é muita roupa Agora que eu cismei Em ficar passando roupa Eu preciso ter tempo, né? Pra passar E aí sábado a gente vai ter Umas dez pessoas aqui em casa Não, mais quinze Então não posso ter esse tantão De roupa aqui na sala Bom De repente eu passo roupa Hoje à noite Quando os meninos estiverem dormindo Porque o Itai não tirou soneca Ele acabou não tirando Ele foi passear com o Citz E com o Noah Então acho que hoje à noite Ele dorme um pouco mais cedo Vamos começar com essa Tem três itens Assim Que eu me apaixonei Vocês Estão por dentro da nossa viagem Pra Portugal E durante a viagem A gente pode levar mochilas, né? E eu não tenho uma mochila Legal Boa Que possa caber muitas coisas Também No avião Então eu fiquei pesquisando no Instagram E encontrei essa marca holandesa E eles têm itens Uns itens muito lindos Muito lindos E as bolsas São feitas em Portugal Fabricadas em Portugal Esse aqui é o nome da marca, gente E eu gosto Porque é uma marca pequenininha De duas mulheres Empreendedoras É linda, gente Olha só Que mochila maravilhosa Meu Deus Vai quebrar um galho Durante a nossa viagem Essa daqui é de couro Mas também tem de pano E ó O legal é que ela fica Enorme Então dá pra levar pra praia Gente E por dentro Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas por dentro É cheia de Relógio É cheia de Compartimentos Assim Vocês não vão conseguir ver Mas cabe o laptop Até parece Eu não vou conseguir mostrar Aqui ó Cabe Garrafa Aqui na frente Zíper bem grandão Paninho úmido Lencinho E olha só Vem até Esses daqui Pra pendurar no carrinho Então você pendura A mochila No seu carrinho de bebê Maravilha Eu gostei muito dessa cor Porque eu já tenho mochila preta Willa também Então achei que Essa cor ficaria legal Essa daqui Vai ser a minha Mochila Pra eu usar Durante a viagem Mas gente Ela é enorme Sério Ela é maior Que eu imaginava Aqui também tem um Lugar pra botar chave Ela é muito bacana Olha como fica Bonita Muito linda Então realmente Se você estiver Procurando uma Uma Mochila Pra viajar Ou pra caber Todas as coisinhas Do seu bebê Essa daqui É Fantástica Muito grande E aí Eu pedi Esses daqui Também Que é pra Pendurar No seu carrinho Extra Muito prático E Eu pedi uma coisinha Pro Itai Que não vai ser Pra ele usar Agora Mas vai ser Pra ele usar Quando ele for Pra escolinha Ai que fofa Na mesma cor Que a minha Porque isso daqui Na verdade É Um presente Da marca Aí eles me ofereceram Uma bolsa Pro Itai Óbvio Que eu falei Que eu queria Né Porque Gente Coisa mais Pouca Olha só Que incrível Muito 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 linda E olha que Have a Bom dia Olha Que bolsa Fantástica Gente Tudo De bom Muito legal Então fica a dica Aí pra vocês Que moram na Holanda Não Não só na Holanda Eles mandam Pra Europa inteira Talvez até pro Brasil Não tenho certeza Agora só falta Botar tudo Dentro das malas Os meninos voltaram Do passeio Com o tio Citz E estão comendo Um cracker Tchau Itai já tomou um banho As roupas Ainda não deu pra passar Mas A mamãe lavou o seu pé Né Não O tio Citz Ah o tio Citz Também Hum Ok Shira ainda dorme Ótimo Vou esperar ela acordar Pra ver se eu vou ainda Na casa da minha mãe Eu ainda queria buscar remédio Só que Não vai rolar E eu tinha uma coisa Pra compartilhar Com vocês Pessoal Uma coisa muito engraçada Que aconteceu um dia desses Vou ver se eu consigo Sentar aqui pra contar Não A luz Tá muito forte aqui É o seguinte Pessoal É Já faz um tempinho Que eu tô com incômodo Né Na barriga Eu contei pra vocês No vídeo anterior Que eu tava sentindo Aquela dor de menstruação Aí Que que eu fiz Eu fiz um teste Um teste de gravidez É mesmo Porque Eu tava sentindo Aquela sensação Que eu ia menstruar E eu Ainda não tô menstruando Então eu morri de medo Fiquei com medo Assim Eu me protejo Eu sei né O que que acontece Pra gente ficar grávida E tal Eu tomo anticoncepcional É Porque Eu adoraria ter um terceiro filho Só que não agora Nessa situação que a gente tá Casa muito pequena Marido sem emprego Não é o momento certo né Então Não é o que eu quero É Mas o anticoncepcional Que eu tomo É uma pílula É Muito fraca Porque eu amamento E eles falam pra tomar essa pílula Todo dia No mesmo horário Óbvio que eu esqueço Às vezes Então a gente morre de medo Que Aquela coisa não deu certo né Então eu fiz um teste Inclusive Rafa bota aqui a foto Do resultado Do teste Que deu Positivo É gente Eu fiz um teste De gravidez E deu positivo Imaginem o estresse Foi o primeiro teste Que deu positivo E me deu estresse Porque do Itai e da Shira Era planejado Foi planejado E eu fiquei super feliz Só que nesse não E deu positivo Enfim Fiz mais um Um dia depois Ou dois dias depois E deu negativo Então eu fiquei Confusa Fiquei confusa E como a gente Tá indo pra Portugal Eu queria saber né Tô Não tô grávida Porque eu não quero Tá lá e não poder Fazer os exames E como a gente Vai ficar quase dois meses Em Portugal Eu quero Saber O que que tá acontecendo No meu corpo Aí a minha médica De família Me encaminhou pro hospital Pra fazer exame de sangue Porque aqui na Holanda Não é comum Fazer exame de sangue Aí eu fiz E voltou negativo Então não Estou grávida Mas gente Rolou um estressezinho Deu positivo Aquele primeiro E vocês sabem Que aqueles testes De gravidez Do Clear Blue Normalmente Sempre estão corretos Então eu já tava assim Partindo do princípio Que eu tô grávida Que eu tava grávida Mas não Não, não estou Ai gente E pra mim Me sentir estressada Vendo o teste positivo Já de suficiente Que agora não Tá no momento certo Temos o desejo De ter um terceiro filho Pra responder essa pergunta Mas não agora E nem tenho certeza Que quero Ainda não tenho certeza não Eu tô muito satisfeita Com os dois filhos saudáveis Que eu tenho Terceiro eu vou deixar Pra acontecer Se for pra acontecer Daqui a um tempo Mas então é isso Queria muito compartilhar Isso com vocês Então essas dores De menstruação Realmente Não sei Não sei Tô com fome de novo O Willa falou Que queria encomendar pizza Então veremos O que ele vai fazer Quando ele chegar em casa Mas Por enquanto Os meninos estão satisfeitos E Thay não tirou soneca Então hoje a noite Vai Vai dormir Cedo O Willa chegou em casa Pediu pizza Pediu pizza Para nós Oba Bom O maridão chegou em casa Comemos Brincamos um pouquinho Agora ele vai arrumar Agora ele vai arrumar umas coisinhas Lá fora Que eu não consegui arrumar Hoje com as crianças É E eu vou arrumar as crianças Pra irem dormir Se eles estiverem na cama No horário certo De repente eu consigo Pro supermercado Comprar uma coisinha Que a gente gosta Um sorvetinho Que a gente gosta Mas só se o Itay For dormir no horário E mais uma coisa Meu marido me fez uma surpresa Era pra ser surpresa Pra amanhã Só que ele falou Eu sei que você precisa se organizar Com a Shira Se arrumar e tal E amanhã Ele vai me levar Pro musical Aladdin Ai gente A gente tava falando sobre isso Duas semanas atrás Que faz tempo que eu não vi um show Que é muito caro Eu acho caro Um absurdo Mas vale tanto a pena E os shows Que a gente Que a gente teve assim no passado Lion King O Rei Leão Que mais? Ah a gente viu vários Mas agora eu não me lembro É Valeram muito a pena E aí ele vai me levar amanhã Pra assistir Já tinha combinado com a minha mãe De ela ficar aqui Com as crianças Porque agora que ela Já ficou algumas vezes A gente sabe que dá tudo certo E se não der A gente não vai chegar em casa tarde Mas enfim Vai me levar pro musical De surpresa Não é surpresa né Mas era surpresa Que ele já reservou Tá tudo reservado E eu tô muito empolgada Então é isso Bom Vamos finalizar o dia Porque o Rafa Precisa editar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um dia um pouco bagunçado Talvez Cheio de emoções Assim A gente tá passando Uma fase muito estranha Bem aleatória Mas acho que vocês devem entender Não é mesmo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver Se Itai Itai Ah ele tá com leu Se algum bebê ainda quer falar tchau pra vocês Tchau pro pessoal Tchau pro pessoal Lindona Ela não fala ainda tchau É óbvio Mas então é isso A gente se vê Próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON